Hum, chegamos a nossa segunda parte de atores, atrizes famosos que infelizmente faleceram enquanto estavam trabalhando em séries, novelas, enquanto estavam no ar e por isso chocaram o Brasil, deixaram ainda mais tristes os fãs, os telespectadores e admiradores mas enquanto o vídeo não começa, deixa eu te pedir, por favor, curte, comenta, compartilha não esquece, se inscreve no canal, bloco social, começando Oi gente, vamos começar, por que não, mais uma homenagem falando de uma grande atriz Ariquê Pérez, ela que fez várias novelas como Felicidade, Anjo, Mal, bom, a atriz faleceu em 2006, até hoje uma morte um tanto quanto não explicada, ela teria caído da janela do seu apartamento no Rio poucos meses depois de terminar as gravações da série JK da TV Globo em 2006, muita gente até hoje não acredita que ela partiu, grande atriz com certeza faz muita falta Outro nome que também faz falta na TV brasileira é o de Cassiano Gabos Mendes, o pai do Cássio e do Tato Gabos Mendes o autor de novelas faleceu em 1993, olha ele aí ao lado dos filhos ele escrevia e escreveu por completo a novela O Mapa da Mina que foi no ar naquele ano infelizmente, enquanto a novela era gravada, o autor faleceu no final dessa história, a Globo fez uma homenagem e muita gente se emocionou grande profissional, Cláudia Magno foi com certeza uma das mulheres mais lindas da história da TV brasileira, ela faleceu super jovem aos 35 anos em 1994 a atriz foi escalada para viver um papel na novela Sonho Meu, sucesso daquele ano mas infelizmente ela teve que se afastar, ela estava sofrendo com as complicações da AIDS e acabou falecendo, a atriz com certeza ficou imortalizada em vários papéis Roda de Fogo, Fera Radical, Tieta e outros grandes sucessos Francisco Milani foi convidado para participar da série A Grande Família sucesso por 14 anos na Globo em agosto de 2005, infelizmente ele partiu ele estava lá para viver o tio Juvenal que era um tio mala daquela grande família que conquistou o Brasil mas infelizmente ele também partiu Francisco Milani fez várias novelas, participou do Zorra, Zorra Total fez Vamp, fez muita coisa legal e com certeza você lembra com muita saudade desse grande ator por falar em grande ator, vamos lembrar do Gianfrancesco Guarnieri que não era brasileiro, era italiano, veio para cá com a família bom, ele fez muita coisa legal na história da TV brasileira mas em 2006, se apresentou em belíssima sucesso daquele ano já um tanto quanto debilitado apareceu em poucas cenas e muitas vezes com poucas falas e sentado, o público percebeu que ele já não tinha mais a mesma energia pois é, o ator faleceu apenas 13 dias após o término da novela em 1996, o Brasil se despediu de Luiz Carlos Arutin trabalhou em quase todos os canais por muitas décadas ele fez tieta na Globo e quando estava no ar em A Idade da Loba na TV Band em 96 infelizmente, ele faleceu asfixiado durante um incêndio em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro bom, vale lembrar que ele fez muita coisa legal principalmente nos anos 70 e 80 grande ator, com certeza você lembra outro nome que com certeza você lembra é Mara Manzan ela fez muito sucesso na TV Globo principalmente como sexta-feira em Salsa e Merengue e com aquele cada mergulho um flash de O Clone a atriz faleceu em 2009 ela estava gravando Caminho das Índias e teve que se afastar para tratar um câncer infelizmente, a atriz faleceu enquanto se tratava e acabou não retornando à novela muito triste, muito engraçada um sorriso maravilhoso quem viveu lembra Mário Lago foi um dos maiores atores da TV brasileira ele que também era compositor, advogado, diretor fez muitas novelas, mais de 50 em 2002, ele participou de sua última novela O Clone, sucesso da TV Globo um dos maiores sucessos da TV brasileira na trama, ele médico apareceu sempre em uma cadeira de rodas e falando pouco ele acabou sendo afastado por estar doente faleceu e não retornou mais às gravações desse grande sucesso e até hoje está imortalizado na TV brasileira Nair Belo era uma das maiores comediantes atrizes inesquecíveis de muitos anos e décadas da TV desde que a TV foi lançada no Brasil mas em 2006 ela foi convidada para gravar a novela Pena Jaca chegou a gravar algumas cenas e até ser anunciada na Globo como atriz participante de uma novela que iria ao ar infelizmente antes da estreia desse folhetim a atriz faleceu sendo substituída por Arlete Sales como esquecer Nair Belo ao lado de Hebe Camargo e Lolita Rodrigues inesquecíveis outra grande perda nos bastidores da Globo foi o diretor Paulo Ubiratã ele gravou um grande sucesso das novelas da Globo por amor e durante o finalzinho em 1998 quando fazia já as últimas cenas e se preparava para gravar a novela das sete Meu Bem Querer ele sofreu um ataque cardíaco aos 51 anos bom muita gente até hoje nos bastidores diz que foi um dos maiores diretores que a Globo já teve infelizmente partiu super jovem tem mais tem Rogério Cardoso que fez personagens fenomenais como esquecê-lo em Explode Coração e também na Grande Família o vovô seu Floriano faleceu em 2003 aos 66 anos após um ataque cardíaco ele gravava a Grande Família que se tornou um programa de muito sucesso durante mais de uma década 15 anos e muita gente até hoje com certeza sente muita saudade do programa e do Rogério Cardoso grande ator vamos falar de um grande ator e também um grande galã da TV brasileira principalmente na década de 1980 Thales Panchacon que era ator dançarino bailarino muita gente lembra desse cara em novelas como Fera Radical mas em 1997 ele gravou sua última novela Os Ossos do Barão no SBT e infelizmente pouco tempo depois que a novela saiu do ar chegou ao fim ele faleceu aos 41 anos vítima da AIDS mas com certeza quem viveu a década de 80 lembra Wagner Belo ator humorista como é diante fez o castelo Ratibum estourar explodir entre a garotada dos anos 1990 em 1994 ele estava no ar como o Eter Etevaldo do castelo e muita gente lembra quando ele simplesmente saiu e foi brincar com as estrelas essa foi a desculpa que a TV deu para a ausência do Wagner Belo ele faleceu também vítima da AIDS era uma década complicada para essa doença em 2001 o Brasil se despediu de um de seus maiores diretores de novela Walter Avancini sucesso na TV Manchete e contratado para a TV Globo ele dirigiu muitas novelas de sucesso e infelizmente enquanto trabalhava na novela A Padroeira da TV Globo ele acabou sendo afastado e falecendo até hoje muitas novelas as grandes novelas das décadas de 1980 e 90 da Globo e da Manchete várias tem a assinatura dele para encerrar a atriz Yara Maral uma das maiores vilãs como esquecê-la dela em Fera Radical pois é a atriz infelizmente faleceu poucos meses após a novela sair do ar ela estava no barco no batom muxo que acabou naufragando no Réveillon do Rio de Janeiro em 1989 até hoje muita gente lembra da atriz com muito carinho e sabe que ela era super competente no ar e aí gostou de matar um pouco dessa saudade será que a gente deve fazer a parte 3 já viu a parte 1 então aproveita se inscreve aqui no canal todo dia tem vídeo aqui no seu no nosso bloco social se quer mandar alguma mensagem pode mandar para a gente nas redes sociais tchau tchau tchau